Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho com um vídeo muito legal para lhe ajudar na sua técnica, ou seja, no seu desenvolvimento técnico. Pois você sempre sonhou em tocar aquele solo daquele guitarrista, mas é muito rápido, muito técnico, tem uma grande dificuldade. Ou, se você não quer tocar aquele solo, mas sim fazer frases rápidas, ou até frases mais lentas, porém, falta precisão. Então, aqui eu vou lhe ajudar com uma série de exemplos que me ajudou muito, beleza? Tudo começa a partir da palheta. Às vezes você fala assim, pô Gustavo, o que a palheta tem a ver? A palheta tem a ver muito, inclusive até na sonoridade, certo? Depende de como você toca na palheta. Eu utilizo uma palheta de 1.5 milímetros, certo? Essa daqui, da Dunlop, beleza? O legal da palheta é que você não consiga dobrar ela. Então, se você tem uma palheta que você consegue dobrar, ela pode dificultar, não que ela seja ruim. É claro, quando você pega palhetas abaixo de 1 milímetro, eu acho que, para mim, ela não serve. Mas, quem sabe, para você fique legal. Até 1 milímetro é bacana, certo? No caso, essa daqui é 1.5, beleza? Tem gente que gosta de palheta menor, tem gente que gosta de palheta porosa. Meu, aí é gosto particular, certo? Mas, a minha dica é que ela seja um pouco mais firme, certo? A partir de 1 milímetro, tranquilo? Eu gosto dessa palheta da Dunlop, pois ela é bem lisa. Então, quando estiver tocando aqui nas cordas, ela escorrega com uma maior facilidade. Então, essa é a sacada, porque eu uso essa palheta. Tranquilo? Agora, vem outro detalhe que eu considero bastante importante, é o ataque entre a palheta e a corda. Às vezes, você pensa assim, ah, eu tenho que tocar com a ponta. Meu, é errado tocar com a ponta da palheta? Não é errado. Eu acredito que existe um tabu, assim, ah, é certo, é errado. Meu, tudo pode ser certo a partir do momento que você consiga tirar um som animal, que você consiga ter uma desenvoltura no instrumento da sua forma. Tem gente que toca só com os dedos e, porra, e manda bem pra caramba. Então, é isso daí. Quando você toca com a ponta da palheta, eu percebo que as notas ficam mais agudas. E é claro que a região de onde você toca acaba tendo uma influência. Então, é claro que, às vezes, de forma proposital, você pode mudar a direção aqui, certo? A localidade onde você vai tocar a palheta, pra você buscar uma sonoridade. Eu, particularmente, palheto mais na parte central, certo? Porém, eu quase não utilizo a ponta da palheta, e sim a lateral. A possibilidade de erro é menor, certo? Quando você tem um campo muito menorzinho aqui que aponta, a possibilidade de você errar alguma coisa, ou o som ficar muito estridente, é grande. Agora, quando você toca com a lateral, certo? Eu pegando mais essa região aqui, eu acredito que eu tenha uma sonoridade mais legal. Certo? Eu tenho uma precisão melhor. Quando eu faço exemplos mais rápidos, também é com a parte lateral. Quando estou trabalhando com ligados, como eu sempre seguro a palheta dessa forma, e eu faço esse grau de angulação aqui, acaba ficando já nessa posição, beleza? A forma de você apoiar a sua mão também é muito importante. Se você vem com a mão muito para frente, acaba abafando demais, ou para trás, você acaba deixando as cordas muito soltas, e também já muda a posição da palheta. É importante que você abafe as notas que não estão sendo tocadas, certo? Então, por exemplo, se você está tocando aqui na 4, essa parte da minha mão acaba abafando as cordas de cima, e aqui, na minha mão esquerda, o dedo 1 e 2, até o dedo 3, acabam abafando as cordas 1, 2 e 3, no caso, certo? Beleza? Então, é importante essa parte de como abafar. Agora, vou lhe passar alguns exemplos, certo? Vamos começar com ligados, ou palhetada alternada, ou palhetada sweep, como você achar mais interessante. Mas aqui, vou lhe passar exemplos para você ter caminhos para você melhorar a sua técnica, beleza? É isso?